Música 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 Olha irmão, olha Viu não, viu? Aqui passou por dentro dela Olha um bugado Vamos embora Vamos embora Eu estou em cima da culaca que hora Cadê o meu céu? Estou mais atento Estou mais atento Antes do túnel Antes do túnel da A12 Tá passando um caminhão aí Pode passar Hã? 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 Agora que a praia que caiu nisso Minha rota vira aqui É, eu também passo, brother Oi? Eu também passo? É mesmo? Oxe, que bagunça é essa? Não é só por onde não Quem é que tá indo por cima? Eu não uso o volante Eu não uso o volante Não Quer dizer que o Samuel que se chama Pinocchi e o Bruno tá no castelo do nariz? Ele quer a turbina de avião É mesmo? Ok Cuidado, cuidado É mesmo? 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 É 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 Não 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 não, certinho Tinha que andando pra trás, ideia. Essa não, essa rádio. Que? Essa rádio do jogo, que ela... Ela tava conversando com o forte do moleque cara e tal? Ou é só elas ficam perto? Você aparece no rádio. Você aparece no rádio. Você aparece no rádio e escuta. Se tiver na rádio, você tá também escuta. Bruno... Bruno, só o texto. 1.800.000. Ué. Deu muito dano aí? Não? Ó, três. Me esquece de Deus que a gente tava numa VTC. Eu só me abastei no cão dele e deu dano. Eu vou descontar de sua conta lá, viu? Eu vou descontar de sua conta lá, viu? Eu te dando dinheiro. Pente da brilha. Não, os caravilhos aí. Ah, não. É TN... TNL. TNL. É TNL. TNL. Nossa, cara. Ele tá com tremão, velho. O cara com tremão aqui, mano. Quase que tremão, velho. Nossa, cara. Faz muito tempo que vocês pegaram o A-12? Temos lá do A-12. Pegou agora, eu acho. A-12 é só o Combate Arms. Olha aí. A-14 é a-12, sei lá. A-14 a gente já passou, já. Nossa. A-12 é só o Combate Arms. Caraca, velho. A-12 lá, a escopeta. A escopeta lá, a-12. Só tem? Só tem neste jogo só? Não. No pão. Só um grupo. Ué, Jaque, então vocês vão ficar acazalando ai? Trocando ideias do lado da... É... Cara, daqui a pouco vai fechar a pista ali na faixa dele, eu acho. Uma de um lado, outra de outro. E alguém desceu aí, ó. Dois desceram. Vou passar pela A16 pra chegar na A12 agora. Só me dá A14. Ai! Você quer morrer, Samuel? Ô vovô, preciso parar no posto. Ô vovô não, é Bruno. É mão de vaca, né? Esse cara parece que quer dar pro vovô. Ele segura até o último minuto pra chegar na reserva. O cara parou. Opa, vou cobrar, hein? Depois que eu falo, diga. Eu vou cobrar em Luís. Eu vou cobrar em Luís. Foi mal, foi mal aí ou... Ai, travou. Travou! Aê! Lá vem o deck cheio de pressão pra cima. É, apagar, apagar. Vou parar aqui no posto, hein. Tá no vermelho aqui já. Retirando, tá? Vou parar aqui em volta... Tá o hot 원래 que tá atrás de você? Entrando no posto, camba de porra. Tá oposto, hot duck. Ah, entrou o cisco no meu olho. Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara, oita porra, ninguém passou o volatão aí. O cara, olha 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 o cara, Já pode ir Pelo Bujá, encheu o tanque? Já pode ir? Pode Eita, travou Oxi, tio deus Os caras estão vendo Eita Hum Vai coragem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Como é que você sabe disso, tio Bruno? Mano. Você é doida? O que? O que é? Sacanagem, hein, brother? E aí? E aí? O que é? 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 O Bruno manja dos caminhos, mano. Conhece as estradas do Eurotrack, tudinho. Mas o meu roteiro aqui também. Aí sim é que deu Explicação É rota tirada, não tem foto no meu ir O Edinson vai me jogar o Anjo daqui a pouco com esse lag Com esse monte de serra aqui, quero ver os dois rodando lá pra baixo Porra, caminhando Aí o meu desligando Comenteu meu promizora O Edinson, que foi pouco cedo Nossa, cara, vim moendo, tá? Vou rolar. Vou rolar. Vou rolar. O que é que virou a direita? Cadê o Dalek? Vou rolar. Ainda bem que tem um pontinho verde ali chamado Tio Deck. Se não, eu ia junto com ele. O que é que virou a direita? 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 O que é que virou? O que varOU? O que é que virou a direita? Fiquei louco no capítulo χas no capítulo fí 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 f f f f fí f f f f f f f Eu vou passar esse carro. Eu vou passar esse carro. Vou deixar a gachinha aqui do charrapone.